Música Vai Brasil, vai Brasil Fala galera, já chega dando um like no vídeo Porque hoje nós temos um aniversário para ir Não é meu aniversário, não é o aniversário da Cláudia Não é o aniversário do Marcos, não é o aniversário da Laurinha É aniversário do meu amigo Aniversário de quem? Do meu amigo Acertou Oh my goodness, sabe o que a gente vai dar de presente para ele? Não sei Um kit gamer branco ala Será que ele vai gostar do Marcos? Eu acho que sim Ele gosta da gente Qual é o jogo favorito dele? Acho que é o Roblox Ele joga Fortnite também, né? Fortnite eu jogo com ele também A gente vai dar um kit branco ala para ele Eu espero que ele goste Tem o teclado, o mouse, o headset e o mousepad O computador dele é gamer, mas é no meio do quarto dele Então a gente vai dar um kit gamer Que é style Para jogar style O jogo vai ficar ainda mais style, né? A missão de embrulhar os presentes é minha A Cláudia está tomando banho Depois a gente vai comer alguma coisa As crianças vão se trocar para a gente sair Oh yeah, baby Por aqui A gente deixou o presente aqui Que é onde deixa De todos os aniversários Aí tem que deixar aqui na entrada Aí a gente pegou a meia especial, né Marcos? É? Dá um pezinho Sem essa meia não pode pular Dá um pezinho Você está sem meia, você não pode pular É, eu não vou pular Você viu que quem tem Agora aniversário não é mais adesivo Lembra que a gente usa os adesivos de leitificação? Ah, é verdade Eles colavam um adesivo antes dos aniversários Ou nas costas Ou aqui na camiseta Ou aqui na camiseta E agora é meia E pulseira Pulseira Porque não precisa tipo Tirar Tirar Um pouquinho Exatamente Eu falei que precisa de meia Mas na verdade é a pulseira Né Marcos? Mostra aí a pulseira Deixa eu ver Ó Tem alguém que não perde tempo aqui, né Laura? Uhul 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 Foi muito mais alto Muito mais alto? Sim Deixa eu ver Eita E o Marcos está esperando em uma fila aqui Que isso Marcos? É um game? Futebol Você é um goleiro? Ou é quem chuta? Eu acho que eu vou fazer um goleiro A gente é quem chuta Uou Agora é a vez do Marcos Ah, colocaram outro jogo? Ah, é uma bola também Mas não é futebol Ah, você tem que bater na bola, Marcos Aí É um contra o outro Agora que eu entendi, ó Uhul E aqui desse lado está nessa tela E o Marcos está nessa E é um jogando contra o outro Jogando a bola para o outro, ó Round lost Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa Nossa, é que tem um novo brinquedo que eu não conhecia, hein Oh, meu Deus É um VR Agora que eu vi Tem um VR aqui Outro lá na ponta, ó São quatro Ó, tem outro ali E outro aqui Deve ser alguma batalha de VR aqui dentro É como se fosse uma arena E isso daqui deve se mexer, ó Esse eu não conhecia Eita, Laura Laura Mas é abusada A cara já tá ajudando, ó Eita, vai conseguir E... Conseguiu Eita, agora é o Marcos 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 boa é a sua vez eu vou segurar você vai cláudia eu já fui me quebrei a menina quase conseguiu o que é rápido ó ela vai ó lembra que eu me quebrei uma vez a menina quase conseguiu ela só chegou no final e sentou mas ela não caiu galera hoje está bem cheio aqui no sky zone é isso não sei se dá pra vocês verem mas tem muita gente nossa ali era a laura laura quantas chances eu tenho uma chance que eu vou ganhar dois dólares mais uma por um dólar mais uma por 10 centavos no youtube no brasil é para youtube no brasil vai brasil o o o o o o A bola voou. A bola foi para lá do outro lado. Vai, Brasil! Mais um, mais um, mais um. Brasil! Brasil! Meu Deus! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vamos, vamos, Brasil! Vamos! Brasil! Brasil! Estão lá em cima agora gritando Brasil. Brasil! Brasil! Eita, acho que ele desistiu. Eita! O que está acontecendo aí, Cláudia? O que está acontecendo aí, Cláudia? Estou tirando o queijo aqui, ó. Ah, tá. Espera aí. Quer ajuda? Eu já tirei, consegui. Deu certo aí? Deu certo. Come um pouquinho, Cláudia. Vai pegar um também, hein? E esse aqui está liberado, Cláudia? Pode comer, minha irmã. Pode comer? Pode, está liberado. Está liberado. E aí, né? Pode comer, meu amigo? É, né? Só dá pra mim, né? É! É, né? É! Á. É! É! Tá? Acabou o aniversário e agora a gente tá em um parque, veio todo mundo pra um parque aqui ó, só! O Marcos tá ali jogando bola. Hi! Hi! Posso jogar? Pode. Posso jogar? Ok? Sim. Você fala português? Então segura aí. Eita! Vou pegar o aniversário de um. Agora isso atrás é? O Marcos! Vamos lá! Vai! 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 Eu vou! Laura! Laura! Opa! Vamos! 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 Vamos lá! Eita! Olha o que que eu vou fazer! Eita, vai acabar, vai acabar! Vai acabar, vai acabar! Ui! Pera aí, o que? Não estoura! O meu não estoura! Olha o que eu vou fazer! Olha o que eu estou fazendo! Olha o que eu estou fazendo! Eita, acabou! Toma! Gostei, então toma! Olha o que eu tenho! Oh my gosh! Quem pega mais rápido agora as bexiguinhas do chão ganha! Vai! Aqui ó, tem que colocar no balde! Prontinho! Quero ver! Vai, encontrei um aqui ó! Quem pegar mais bexiga primeiro ganha! Tchau! Prontinho! Quero ver quem vai pegar tudo! Eu vou pegar! Eu vou fazer perguntas para a pessoa, se eles errarem vai tomar um! Ai meu Deus! Eita, um quiz, errou tomou bexigada? É! Qual é a pergunta? Quantos ossos tem um tubarão? Zero, eles estão feitos disso! Isso! Certo! Acertou? É! Quem errar leva bexigada! Abraço! Abra o olho! Abraço! Abra o olho! Caga ela! Cadê seu celular? Abra o olho! O meu celular? Cadê seu celular? Aqui o meu celular! Aqui ó! Elas compartilham comigo depois! Toma! Meu Deus do Cristo! Mãe, está tudo bem molhado? Não! O porquê? Está tudo bem! Está com a bela não! Para enxergar! Eu molhei! É meu destino! 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 Vai! Uma molhada! Você está mal! Você está mal! Deixa eu ver se eu sou boa de mira! Espera aí! Vamos! É a mira! Eita! Todo mundo está no Marcos! Eita! Eu acertei! Eita! Ei! Eu acertei! Eu acertei! Não acerto! Eu acertei! Corra! Eita! Eita! Legenda Adriana Zanotto